Recebe Rezende, tocou de primeira, boa tabela, saiu, vem na ponta esquerda, disparou, cruzamento gasteiro, desceu contra! GOOOOOOOL! Do Bahia! Na jogada da esquerda do Matheus Bahia, o toque contra, o toque contra ali pelo meio, cruzamento gasteiro dentro da área, desviou contra o Vitor Luiz, ela bateu no Gabriel, depois rebateu de novo no Vitor Luiz, gol contra! Gol contra o Vitor Luiz, gol do Bahia, faz balançar o barbante curitibano, faz balançar o barbante paranaense, faz cantar, vibra de emoção a torcida do Bahia! Na fonte nova, Bahia 1, Curitiba 0, Biberno! Joga bem o Bahia, como eu disse antes, né? Ocupando bem as duas beiradas de campo, faz jogadas pelos dois lados. Recebe Rezende, tocou de primeira, boa tabela, saiu, vem na ponta esquerda, disparou, cruzamento gasteiro, desceu contra! Gol contra o Vitor Luiz, gol contra o Vitor Luiz, desarma, Biel, passe no meio com o Cauli, carrega, pisa na bola, pede aproximação, veio Biel, tem liberdade, infiltrou na esquerda, passeando para o Vitor Luiz, vai bater para fora! Que passe do Biel! Achou o Tassiado livre na esquerda! E aí, foi muita perfeição, bola para fora, Piperno! Eu até fiquei em dúvida em relação à posição dele, de qualquer forma, de novo, o Bahia encontra muito espaço para esse corredor, veja, é interessante a movimentação do Biel, porque o Biel, ele puxa para o meio, abre o corredor e tem sempre alguém para ocupar. A exemplo do que aconteceu na jogada para o gol, ele fecha para o meio, alguém... De qualquer forma, Cação, Everaldo fez o pivô, girou legal, toca na direita, cruzamento, dentário, toca de cabeça, na trave! O Curitiba, de novo, ele é totalmente empurrado pelo Bahia, que é o único time que joga nesse momento, só que tem uma coisa, o Bahia precisa overter esse domínio em gosto, está perdendo várias oportunidades, mas joga mais, passeando hoje. Bate a bola buscando o campo de ataque, subir de cabeça, tira a resende, volta no peito do Nathanael, trabalha com o Rodrigo Pinho, deu certo, escapa do Nathanael, na direita bateu para o gol, segura! Corta a luz, Biel chegou, bem a marcação, vem pela ponta esquerda, balança o corpo, entra na área, fez o pivô, dominou, saiu a tabela, Biel cruzamento, segura o gol, toca de cabeça, Gabriel! O breque, dois em cima dele, Aleph Manga com a bola, Osquilha, carrega pelo meio, olha para o gol, bateu, golaço! Gol! A marcação, volta com o Cauli, tocou na esquerda, Biel, bateu, cruzado! Gol! Cruzamento feito, segundo ponto, toca de cabeça! Gol! 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 Tem rota nela também na bola, autorizado, bateu para o gol, espalma Gabriel! Bateu direto para o gol, buscando o canto do goleiro, Gabriel saltou e fez a defesa, o Diego Rosa! Gol! 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 Gol!